Olá gente, bom do meu canal, meu nome é Tassiana, esse é o canal Tenha Medo e eu trago para vocês mais um conto de terror. Mas antes de começar o conto, eu quero pedir a vocês para não esquecer de deixar o like, pois é muito importante para o canal. E também não se esquecer de se inscrever se não for inscrito. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e me segue lá nas redes sociais que estão na descrição do canal. Muito obrigada a todos, vamos ao conto. Obrigada por fazer o café, eu digo para minha esposa, mesmo que tenha um gosto horrível. E ela sabe que eu odeio misturas de avelã. Eu penso comigo mesmo enquanto tomo outro gole. Devo fingir que está tudo normal, se quero que o plano funcione. Olho para o relógio, devo ter pelo menos uns 20 minutos. Toda manhã é a mesma briga e o meu casamento já está cansativo. Então agora ela decidiu rastrear meu celular por GPS, tirando minha privacidade. Desde que fui transferido para o turno da noite, ganho mais, mas em compensação me aborreço mais também. Minhas rondas noturnas vai desde os cassinos até o distrito da luz vermelha. Desde então, minha paz acabou. Você viu a outra prostituta desaparecida? Ela me perguntou olhando para o tablet, enquanto o girava para eu ver. É muito bonita, você não acha? Eu sorri apenas sem entender muito. Tomo outro gole de café e escondo minha careta. Ela me olhou com um sorriso estranho, meio insano. Como eu já disse, não faço sexo com ninguém além de você, amor. Olho para o relógio, 15 minutos. Tomo outro gole daquele café, planejando minha saída. Eu não acredito em você, você transou com elas. Veio mais acusações. Dormindo com essas imundas, enquanto eu estou aqui, intocada. Lágrimas escorriam de seus olhos esbugalhados. Sinceramente, ela não queria acreditar em mim, mas eu honestamente não fiz sexo com nenhuma delas. Eu não toquei nelas, eu apenas as amarrei e cortei seus corpos, torturando-as como se fossem minha esposa. Era a única maneira que eu tinha de extravasar meu ódio por aquela mulher maldita, machucando as outras. Honestamente, eu estava pensando nela o tempo todo. Todo o tempo. Agora suas inseguranças haviam me fornecido evidências sólidas, me colocando no local de vários corpos. E é por causa dessas inseguranças estúpidas que desencadearam uma série de eventos todas as noites. Eu olho para ela e tento um sorriso compassivo, acolhendo-a. Essa era a última vez que eu a via viva e queria me lembrar dela bem. Olha, eu tenho que trabalhar. Podemos conversar mais quando eu chegar em casa? Olho para o relógio, faltando apenas oito minutos. Eu tomo o café restante, de só uma vez. É tão ruim que me dá azia. Eu paro e me seguro na mesa. Estou tonto e enjoado. Me firmo na mesa e na cadeira. Olha, o sabor da minha boca não eram avelãs, não eram amêndoas. Olho para minha esposa, segurando o vômito na garganta. Ela está sorrindo. Oh, querido, ela exclama com um sorriso demoníaco. Quando eu disse que meus dois ex-primeiros maridos foram embora, eu quis dizer que eles deixaram este mundo. Ninguém me trai. Seu sorriso cruel, quando eu começo a vomitar e a tremer, finalmente caindo no chão. Dou uma última olhada para o meu relógio. Quatro minutos. Então desmaio. O fim. Gostaria de saber, antes de tudo acabar, se ela sentiu o cheiro de gás antes da explosão.